Galera, estou aqui no chute a Carmel, mercado barato aqui de Cala Vida, encontrei o primo do charuto. Primo do charuto dançando. Não sei se eu faço dar o dinheiro pra ele não, só falta a peruca agora, mas é a cara do charuto. E aí eu estou aqui no chão, não sei se eu vou fazer o negócio, às vezes é o que eu gosto de fazer. E aí eu estou aqui no chuteim, sei se eu tô aqui no chuteim, sei se eu tô aqui no chuteim, sei se eu tô aqui no chuteim.